requerimento do cento e vinte e seis autor vereador Laurindo Barba que fará sua apresentação Bom dia senhor presidente, senhora vereadora, senhor vereador, ouvinte da bande e aqueles que nos assistem requerimento número cento e vinte e seis barra dois mil e vinte e um senhor presidente, senhora vereadora, senhor vereador, senhora vereadora, o vereador que subscreve, requer a mesa diretor após ouvir o respeitado plenário para que envie copa, cópia do presente requerimento aos ilustre deputado estadual Londres Machado e Zé Teixeira e a Jesus solicitando duas lombadas de quebra-molas na décima linha MS duzentos setenta e seis próximo ao restaurante do Tonho Urubu como é conhecido popularmente, pois há um grande tráfego de veículo próximo ao local. Passa a discutir, senhor presidente. Está em discussão o requerimento com a palavra o vereador Laurindo Barba. senhor presidente, é de conhecimento de todos nós que ali na décima linha é a prefeita fez uns acostamentos próximo ali de frente o restaurante do do senhor Antônio, conhecido como Antônio Urubu. Ficou muito bom, o tráfego de carreta ali é muito grande, é é bastante carreta que se passa ali por aquele local e o movimento é muito grande ali e se os dois deputados que esses que é tem mais força no estado é junto a Jesus fazer essas lombadas ali na décima linha é de muita suma importância verador Jário para aqueles pessoal que mora ali naquela região. Continua em discussão o requerimento. Docturno simply. É o Amém.